Saiu uma nova atualização aqui do Baby Bobs, né LipBlox? É, e olha só, eu tô de vovô. E eu tô de Baby Bobs, mas isso não é atualização. Qual que é a atualização, LipBlox? A atualização é que a gente tem que coletar sete ursos aí pra poder pegar a transformação do Baby Bob novo, né? Que é o Baby Bob verde e uma outra versão. Isso. Tá vendo o Baby Bob aqui que eu tô? A gente vai se transformar nele numa versão Hulk. Verde, zumbi também pode ser. E um outro Baby Bob meio bizarro, cara. Vocês vão ver. E olha só, já tem um ursinho aqui, tá vendo? São esses ursinhos. Vamos pegar um. Peguei um, beleza. Já que eu tô de Baby Bob e o LipBlox tá de vovô malvado, vamos com ele mesmo, né? A pergunta é, como que eu vou entrar nesse duto aqui com esse bebê gigante, né, velho? Mas olha só o que aconteceu, cara. E o que eu tô fazendo ali embaixo, LipBlox? O que eu tô fazendo ali embaixo? Eu tô aqui, cara. Tu tá aí em cima, mas tem um Baby Bob lá embaixo. Não dá pra entender errado. Acho que clonaram, acho que me clonaram, hein? Vamos abrir aqui. Nossa, parece que você tá com dor no ciático, é? Tá com dor nas costas, hein? Ela tá parecendo um amigo meu, Rafael. E ó, deixa um like, se inscreve no canal, tá bom? E um salve pra Raquel, pro Júlio e pra Gabriela. Se vocês querem salve, comente aqui embaixo agora, hein? Isso aí, enquanto isso eu caí lá embaixo. Você foi de beijo, né? Ai, caramba, eu caí também. Eu caí. Beleza, já que eu caí, agora eu vou virar o meu personagem original do Roblox, né? Porque ele é muito mais rápido e ágil. Lembrando que a gente tem alguns poderes aqui, mas a gente não vai usar esses poderes, né? Eu acho. É, porque o objetivo do vídeo... Apesar que a gente pode testar, porque teve atualização. Ah, é... Pode saber se dá pra encolher. Será que dá pra encolher o Baby Bobs? Será que eu consigo colocar o Baby Bobs dentro da jaula? Aqui, ó, dentro dessa gaiola aqui, ó. Ah, vai ser muito bizarro se eu fizer isso. Ah, outra coisa também que dá pra gente testar, é... Como teve atualização, a gente pode ver se o berço lá dá pra gente bugar, né? O Baby Bobs pra ele dormir. Isso, verdade. Porque antes, pelo menos, ele dormia, né? Cara, ele dormia. Tem um urso aqui, ó. Ah, é? Tem um urso aí? Já vou aí pegar. Esse é o segundo. Já tô indo aí, calma. Ó, nossa, essas partes aqui do Baby Bobs. Eu gosto dessa musiquinha do Baby Bobs. Tum, 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 tum. Dá uma vontade de dormir, essa música. É, peguei mais um ursinho, ó, que ursinho. Esse ursinho parece o ursinho da Granny, sabe? Parece. Tem a slindrina, né? É, você... Você já percebeu que esses ursinhos aí... Na verdade, esses ursão, ó, que você vai ver aqui agora... O que que tem? Eles são iguais, né? Desses urs... Ah, é, ele tem a orelha comida. Isso. Pode ver aqui, ó. Essa orelha dele aqui parece que um rato comeu um queijo. Não sei porquê, mas tudo bem. Ai, cara. Foi de beijo? PDF. E aí, amiguinho, beleza? Tem uma coisa pra você. Ó o que eu vou fazer com ele. Ó o que eu vou fazer com ele. Ó o que eu vou fazer com ele. Nossa, ele vai ficar bravo, hein? Uhul! Ah, ele foi esperto. Não, volta aqui, amigão. Ah, ele foi comigo. Poxa. Vou tentar encolher ele. Poxa, 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 poxa. Deixa eu encolher ele aí dentro. Deixa eu encolher ele aí. Encolher ele aí, encolher ele aí, encolher ele aí. Ó, pido, ó. Ó, ele vai sair, ele vai quitar o jogo. Aí, esse daqui foi zoado. Nossa, esse aí foi zoado. Não, ele é muito esperto, velho. Coloca F pra ele aí. Qual o nome dele? Eu não sei o nome dele. Cadê ele? Não sei. Cara, ele sumiu. Ah, tadinho dele. Deve ter ficado bravo comigo. Caramba, a gente zoou ele. Agora o nosso objetivo é zoar aquele bebê chorão, catarrento e peidão. Porque ele solta muito pum aquele bebê, né? Vamos lá, vamos tentar achar ele. Inclusive, aquele pum do Baby Bob fede demais, hein? Fica aí demais, né? Isso é doido. E ele levanta a perna, né? É, ele solta umas bufas nervosas. Parece até um amigo meu chamado Cadu. Quando come aquelas coxinhas gigantes, sabe? Ele tá aqui embaixo, né? Tá, tá aqui, ó. Beleza, ó. Vamos fazer o teste, né? Isso, vamos fazer o teste. Porque o nosso objetivo... Depois a gente vai tentar bugar ele. Como assim? A gente vai tentar encolher. Eu vou tentar também usar o helicóptero e outras coisas. Mas vamos fazer primeiro o teste dos berços, né? Isso. Eu tenho que subir aqui, cara. É meio chatinho subir aqui, mas não é impossível, tá? Lembrando que pra esse bug dar certo, você não pode cair no chão. E você não pode cair aqui dentro do berço. É só em cima do berço, né, Leap Blocks? Isso mesmo, ó. Já deu aqui. Deu certo aí pra você, né? É, eu tô parado aqui. Agora vamos ver se ele vai... Não, deu certo. Era pra ele vir, já. Já era pra ele vir? Já, já era pra ele vir. Ah, eu pensei que tinha que andar um pouco. Ah, então eles não atualizaram isso, né? É, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar... Arma de colhedora. O helicóptero, que o helicóptero aí não me pega, né? Tá, eu vou tentar encolher ele. Beleza. Vamos tentar encolher ele aqui agora. Deixa eu pegar... Cadê o jetpack, velho? Ih, ele acordou pra mim. Sério? É. Soltou uma bufa nervosa. Tá por um bubudadá. É, calma aí que eu tô tentando subir aqui, velho. Pera aí. Oh, o cara... Ele foi de base aqui, o outro, velho. Cadê meu jetpack? Eu não tô enxergando. Ah, aqui, ó. Olha aqui, ó. O maninho que a gente... Eu vi, eu vi. Pera aí, pera, pera aí. Eu vou tentar encolher o Baby Bob's, velho. Raio encolhedor aqui, ó. Nossa, ele ronca demais. Pera aí. Toma. Ah, ele não encolhe, não, ó. Não encolhe? Não, ó. E se eu cair com o helicóptero em cima do Baby Bob's? Será que eu sou pego? Vê aí, faz o teste. Não, eu não sou pego. Olha isso. Ele tá tirando uma roncão, velho. Agora, se eu tirar o helicóptero, o que acontece? O que acontece se eu tirar o helicóptero? Ele me pegou, velho. Ele me pegou? Me pegou, me pegou. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou acordar ele. Mola de velocidade, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o ursinho que tem aqui, ó. Tem um ursinho aqui. Eita. Peguei o ursinho. Faz um teste aí. O quê? Vem aqui pra trás, aqui, ó. Acho que o Baby Bob buga aqui. Ó o Baby Bob, fulano. Ó, ó, ó. Aonde que ele buga? Aqui atrás, do urso. Do urso? Eu buguei ele aqui, ó. Vem aqui atrás do urso. Traz ele até aí. Ele tá te seguindo? Ah, ele não buga, não. Ah, ele não bugou, não? Ah, ele não bugou, não. Ah, bugou. Pera aí. Não, bugou, não. Pera aí, Baby Bob, eu sei que você me odeia. O Hulk, ele não encolhe, né? Eu vou tentar encolher ele de novo. Ah, encolhedor. Ele não encolhe. Ah, ele vai me pegar. Quase me pegou. Ai, 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 ai. Corre. Vem, Baby Bob, consegue subir aqui? Ele consegue subir aqui, será? Não. É, mas cuidado, hein. Ah, você me encolheu. Agora eu tô pequititito. Ai, galera, beleza? Minha voz ficou até fina. Pera aí, deixa eu abrir isso aqui rapidinho. Eu entrei no duto e o Baby Bob está chorando. Ô, Caduto, não troca as fraldas do bebê? Aí, ó. Eita, olha só. Cadê ele? Olha o tamanho. Olha isso. Nossa. Olha o olho dele aqui. Um olho dele é vermelho e o outro é verde. Que doideira. Ah, o Baby Bob tá aqui embaixo. Aí, peguei ele de novo. Eu encolhi ele, tá ligado, né? Eu vi. Eu vou cair com ele na boca do neném. Vamos lá, vamos lá. Bora. Bora. Uhul. Nossa, que doideira. Veja, ele sumiu. Ele sumiu? Sumiu. Oxe. Que isso? Eita. Onde que eu tô? Cara, que doideira, cara. Pera aí, cadê o jetpack aqui, meu Deus? Ah, fui de base. Fui de base. Ah. Eu acho que... Oxe. O bebê sumiu do berço. Cara, esse jogo tá muito bugado. Vou pegar a velocidade aqui. Ele deve tá chorando no chão ainda. Acho que é isso mesmo. Rum. Vamos correr. Ah, ele tá chorando aí, tá chorando. Tá chorando? Tá sim. Achei o Turs. Achei o Turs? Achei. Onde que ele tá? Tá logo quando tu passa a cair na boca do bebê. Do bebezão? Isso, agora. Bebê chorão, bebê chorão. Só lhe dar uma jump scare em você? Ah, tá vendo? Aí mesmo. Nossa. Ah, ele tá aqui, né? Isso. Vamos usar a velocidade pra ir um pouco mais rápido, né? Beleza, peguei aqui. Nossa, tô muito rápido. Ai. Ó, pro play, hein? Boa. Boa. Ó, foi bem também. É. Acho que a gente tem que jogar Baby Bobs. É, eu tô jogando tanto Baby Bobs. Aé, vira aqui. Ah, tem um outro urso aqui, ó. Peguei já. Ah, tá aí? Bora, 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 bora. Dá tempo ali, dá tempo ali. Ui. Consegui. Nossa, eu consegui, velho. Ainda vou fazer uma dancinha aqui, ó. Cadê você? Ah, você tá lá atrás. Tô pegando urs, isso. Beleza. Nossa, quase que ele veio. Será que tem algum diamante aqui? Ai. Mô, eu fui de base. Não pode ir, né? Não, eu fui lá, eu fui de base, ó. Ficou só minha cabeça careca aqui. Ah, mentira que voltou tudo isso. Voltou tudo? Voltou. Ai. Pegou. Me pegou de novo. Já tô subindo aqui nessa parte. Ah, começou. Pera aí. Cadê? Velocidade. Vamos esperar passar aqui a ervilha. Pronto, passou. Bora. Até vai tudo? Tudo, 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 tudo. Vai, 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 vai. Foi. Cara, aqui eu vou trapacear, eu vou usar a mochila já. Tô com uma preguiça de subir essas costelas do neném, sabe? É muito grande, né? É muito grande. Será que foi essas tintas aí, ó? Cadê? Que pintou... Aí mesmo, vai reto. Ah, o olho do bebê? Não, que pintou o Baby Bob's verde. Pode ser que sim, né? Tem a versão, né, do Baby Bob's. Ai, fui de base. Fui de base. Eu acho que deu... Ah, não, deu ruim, não. Tem a versão, né, do Baby Bob's verde. Tem, tem. A gente vai mostrar pra vocês, né? Pegando todos os ursinhos. A gente consegue pegar o Baby Bob's de olho verde. Falta mais dois, né? Falta. Beleza, subi aqui já. Aqui eu vou trapacear, cara. Eu vou usar a mochila jato. Porque nosso objetivo é pegar todos... Ah, tem um urso aqui, ó. Cadê? Volta, 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 volta. Eu lembrei. Eu nem vi. Ele tá bem escondido aqui, tá vendo? É mó legal o barulhinho, né, do ursinho quando pega. É da hora. Eles têm que fazer uma atualização nova, né? Tipo, do Baby Bob's, sei lá, no outro mapa. Atualizar o mapa, né? Acho que vai ficar melhor. Eu acho que tem que ser um escape diferente, né? É, aqui não tem. A gente pegou seis ursinhos, falta o último. Então eu vou fazer um pacor muito louco aqui agora. Nossa, eu tô muito rápido. Ih, bugou o meu, velho. Sério? Sério? Errou. Nossa, eu tô muito rápido, velho. Tem que reiniciar aqui o meu. Eu tô muito rápido. Ai... Sabe por quê? Bugou o meu? Amor. Por quê? Eu usei o bug do emote. Bug do emote, não. O jetpack junto com a mola. Ai, bugou? Aí deu B.O. Mas o que aconteceu? Sei lá, ele ficou bugado lá na parede. Oxe, que doideira, hein? Oxe. O que aconteceu? Então voltou pra... Voltou demais. Nossa, eu tô muito rápido. Como é que eu tô chegando? Eu não tenho noção. Consegui de primeira, sem parar, hein? Tô indo, tô indo. Eu não parei nenhum mal o ursinho aqui, ó. Ah, tu já tá aí, já. O último ursinho tá bem aqui, ó. Peguei. Boa! E, ó, o bebê tá ali. Bebê Chorão. Pera aí, já vou abaixar aqui a música, porque tem uma música muito alta aqui. Do Baby Bobs, cara. Vamos lá, vamos lá. Ó, já tem uns carinha aqui, ó. Vou pegar a bazuca. Vamos acertar esse bebê. Ah, tá rento. Tem vários bebês aqui, velho. Toma. Seu catarrato. Toma. Toma. Tem uns bebês que são mó rápidos. Tem os que pula. Isso, tem os que pula. Os que pula. Qual que vocês acham pior? O que corre mais rápido? O que pula? Ou, sei lá, esses normalzinhos. Eu acho que o pior é o que pula, cara. Ó, já apareceu um aqui, ó. Já apareceu um que pula aqui, ó. Ó, tá vendo? Errei o tiro. O moto especialista até que ele é rápido, né? Ai, caramba. Acertei você, cara, sem querer. Esse aqui que pula é o pior pra mim. É o pior. Ai, caramba. Tem um aqui. É engraçado ele falar. Au. Eu vou de base, hein. Acertei. Ufa, consegui. Consegui, consegui, consegui. Peguei mola de pulo. Esse pulo aqui da mola é mó fraco, né? O pulinho. Pulinho de nada. Tá, peguei tudo aqui. Vou aproveitar que você tá matando os baby bobs aí. Vou aumentar aqui a música. Tá, volta pouco. Beleza. Volta mais dois. Já pegamos todos os ursinhos. Agora, eu e o Leap Blocks vai mostrar pra vocês... Consegui. O baby bobs secreto. São dois baby bobs secretos que tem aqui, né? O Hulk, a versão do Hulk. E também tem um outro. E o outro que fica pôr o olho meio mexendo, né? É, isso mesmo. Agora, vamos lá. Vamos pegar o carrinho do baby bobs. Cara, esse carro do baby bobs é muito bizarro. E, ó, o ursinho tá aqui, ó. Que a gente coletou. Cara, era um easter eggs, né? Eles colocaram... Já tinham os ursinhos há muito tempo e eles resolveram colocar pra gente coletar. Pode ser que seja o símbolo do jogo, né? É, verdade. Do criador, né? Poxa, ele tá igual, né? Tá bugado. Poxa, por que eu tô andando que nem doido aqui? Poxa, tô no nariz do baby bobs agora. Oxe, eu fui atropelado, cara. O que que aconteceu? Ah, velho. O carro tá andando sozinho. Ah, o carro tá andando sozinho, velho. Abandonou a gente. E o pior é que a gente vai chegar lá só... Amanhã. Amanhã. Nossa, duas horas depois. Nossa, velho. Ah, o carro tá de brincadeira esse carro, né, velho? De fazer isso com a gente. Ah. Deixa eu ver como que você tá. Nossa, você tá muito mais atrás que eu. É, então. E essa mola de velocidade aqui é uma piada, né? Ela não é tão rápida assim, né? É, então. Mas uma hora a gente... E o helicóptero? Se eu pegar o helicóptero, é mais rápido? Nossa, o helicóptero é lento demais, bicho. É lento, né? Eu acho que a velocidade é bem melhor. Nossa, você tá com feijão agora que eu vi ali. É, eu queria ver se... Não, esse jetpack é uma piada, cara. Não dá. Ah, eu tô cansado, galera. Ó, deixa o like aí, porque tá cansando demais, velho. É bom que eu vou emagrecer, né, fazendo esse percurso. Ah, já tô vendo ali, ó. É o gigante acenando ali, tá vendo? Lembrando que quando você pega esses sete ursos, abre uma porta secreta ali pra você se transformar... E a gente vai mostrar pra vocês. No Baby Bob's. Vai mostrar agora pra vocês. A porta tá bem aqui, à esquerda. Aqui, ó. Essa porta aí mesmo. Isso, deixa eu pegar aqui. Se você não pegar o set, fica puxada. Vou mostrar pra vocês, ó. Pera aí, deixa eu tirar primeiro aqui o poder. Olha lá. Encontre todos os ursos de pelúcia para acessar a sala secreta e ganhar um distintivo especial. E eu vou me transformar de Hulk e você de... Beleza. É. Aperta a Jump Sky aí. Pera aí. Nossa. Solta uma bufa gigante, né? Eu tô de Hulk. Nossa. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu vou pegar ele também. Vai ser um duplo. Guerra de Pum. Vamos lá. Um, dois, três e... Solta aí. Vamos soltar nós dois juntos aqui, ó. Agora que eu vi, ele tá com um lápis no nariz, velho. Mas ele sempre teve um lápis. No nariz? É. É catarro, né? Ah, não. Era um... É catarro. Catarro? Não, não esse. Não esse. Tô falando o original. O Baby Bob's original. Ele tem um catarro no nariz, né? Ou não? Eu acho que é um giz de cera. É um giz de cera. Nossa, esse Baby Bob's é muito doido. Vamos lá, contar três. Um, dois, três. A gente vai soltar o Pum e vocês vão deixar o like. Isso. Um, dois, três e... Nossa, senti o cheiro daqui. Vai ser louco. Vocês agora vão aproveitar para assistir esse vídeo aqui embaixo. Eu assisti esse vídeo aqui embaixo, que tá muito bom. Antes que o Baby Bob solte esse Pum terrível. Um, dois, três.